Então, esse negócio aí das buscas, as raízes, você retrógrado, você tá retrocedendo. Cara, não é bem assim, né? Eu sei que você não tá falando com essa intenção, mas não era legal o pessoal pensar isso. Por exemplo, a saia. Se você fazer um catar de saia, você treinar com a saia, você fortalece os dedos, fortalece o antebraço, você fortalece todos os movimentos do karatê. E se você pegar uma chave de fenda, você tem empunhadura pra lidar com a chave de fenda. Você consegue adaptar várias... Por exemplo, um exemplo mais fácil pra vocês entenderem. Mesmo que você treine freestyle com o chakua, você tem várias habilidades com o chakua. Então, o que que acontece? Você tem uma habilidade com uma arma... Como é que chama isso aqui? Não é flexível, é... De corrente, né? Você aprende a chicotear com o chakua. Você aprende várias coisas. Tanto com esse, como com o cobudô. Na chave daqui. Mas isso aqui é um chaveiro. Não é não. Eu esqueci o nome, mas isso aqui tem... Isso aqui é bem primitivo, tem o quinal. É uma corda. E tem uma pedra em cada local. Na verdade, tem um treino específico pra isso aqui. Su... Su... Eu esqueci o nome. Vou pegar aqui. Eu tenho tudo aqui. Surutin. Né? E ao final, ela chama surutin. Isso aqui é uma coisa que eu uso no dia a dia. Sabe por isso que eu me parava? Isso aqui é um chaveiro. Chave no bolso. Esse aqui. Na verdade, eu coloco os dois juntos. Né? Porque quando eu puxo, eu puxo por aqui. Né? Isso aqui é um mosquetão. Ele é pesado. Mais pesado que uma pedra. É de ferro. Ajeita até 100 quilos esse mosquetão aqui. 120 quilos, se eu não me engano. Não tem escrito nele. Né? Como eu treinei bastante no chaco. Né? Tanto freestyle como... É... Tamishuari. Pontaria. Várias coisas. Né? Aqui não tem espaço. Né? Pegou por aqui, ó. Né? Ok? Foi. Voltou. Né? Foi, ó. Voltou. Dá pra você fazer o... O famoso... Asterix. Com isso aqui, ó. Isso aqui, meu amigo. Se pegar... Um dia eu vou mostrar pra vocês. Se pegar, fechou. Né? Tirou. Isso aqui, ó. Parou mortal. Né? Virou na mão. Né? Isso aqui, ó. Né? Ó. Não me machuca. Por quê? Porque eu já tenho habilidade com o chaco. Então, se eu tenho uma coisa dessa na minha mão... Ó. Isso aqui não é alumínio. Metal. Não. Né? Tem de alumínio. Esse aqui é metal. Né? Então, isso aqui, né? Dá. Né? Posso até fazer isso aqui, porque você sabe manusear ele, né? Você sabe manusear ele sem machucar, sem bater na sua perna, sem bater em você mesmo, sem você morrer. E atacando o adversário. E tirando ataque surpresa. Né? Tirando ataque surpresa. Desde o bolso. E distância. Você sabe a distância que você trata. Né? Que você vai pegar isso aqui, ó. Aqui também tem, né? Defesa. Dessa maneira. Você entra e você derruba o adversário. O que eu tô querendo dizer com isso? Isso aqui é a essência de Okinawa. Onde eles usavam ferramentas do dia a dia, né? Como forma de arma. Então, o pescador, ele tinha o remo do barco, né? Então, ele tinha técnicas com o remo do barco, né? Adaptada ali. Isso. Arma articulável. Era essa palavra que eu tinha esquecido. Articulável. Então, você pratica como um tchaco. Você não vai andar como um tchaco, né? Mas, não só isso aqui. Mas, o próprio cinto que você pega. Por isso que muita pessoa fala por aí, né? Alguns idiotas que não sabem de como dou. Que o nuchaco é só bater, né? Mas, tem várias técnicas no nuchaco. Que você defende, né? E depois você ataca de novo. Que seria a parte aqui do nuchaco. E você derruba e você imobiliza ou quebra o braço, né? O punho. Dá um canseto no punho. Entorta. Desequilibra. Tira o kuzush. Derruba o cara no chão, né? Essas técnicas dá pra você fazer com cinto. Dá pra você fazer com cinto. Além de você ter a noção de distância. Bater com um tchaco. Também com cinto você vai ter. E de usar o peso, né? Esse cinto aqui, ó. E aí você já sabe. Você sabe lidar com isso aqui. Você tem habilidade pra lidar com isso aqui. Por exemplo, com a saia. Segurança também não vai andar com uma tonfa, né? Mas você tem habilidade pra, de repente, bater e saber a distância com um pedaço de rambô, por exemplo. Entendeu? Porque você já treinou com uma tonfa, né? E dependendo da situação, você até usa, do mesmo jeito que você usa a saia ou a tonfa virada, você também usa aqui, ó. Às vezes, o que que acontece? Não é só você bater, não é só você bater, bater e ficar na distância. Vai ter momento que você pode cair nessa posição ou que você vai usar o bô, né? Nessa posição aqui, ó. Depois que você for virar o bô, você vai bater com isso aqui também, ó. E dá pra você usar várias chaves, né? Então, você tem que saber também a curta distância, né? E treinar. Treinar, porque senão você... Você aprender a bater, você treinar, tá mexo aí, é importante. Mas você treinar as técnicas de cansetes de mobilização à curta distância com a arma, também tem que saber. Porque se não se encurta na distância fora, você não vai fazer mais nada, né? E às vezes, você vai precisar. Essa arma... Isso que eu mostrei aqui, né? Essa questão aqui. Que foi um exemplo que eu dei aqui. Às vezes, você não anda com muito chá. Mas, como você tem habilidade com a arma articulada, você consegue usar isso aqui, consegue usar o cinto. Igual eu mostrei, né? Do mesmo jeito, essa arma aqui tem a versão japonesa, que é o Kusari Fundo, né? Que é o Kusari Fundo. Você vê o pessoal do Nijutsu, mas é uma técnica de Bujutsu dentro do Bujutsu japonês, né? Então, não é só no Nijutsu. O Kusari Fundo, ele é com o Kusari, que fala. É com corrente, né? O Kusari Fundo, dois pesos. E o Nawa Fundo, né? Que é mais próximo do Jokinawa, que seria com corda. Meus dois pesos. Essa é a única diferença dos nomes, né? O Kusari Fundo e o Nawa Fundo. E se você, mesmo se você não treine a técnica de Nawa Fundo ou do Jokinawa, que é o Surutin Jutsu, como você praticou com a arma articulada, você vai ter essa habilidade para estar usando também, né? Uma arma que mais pra frente eu vou comprar, mas só que eu acho as técnicas da Sai. Mais legais e ela tem muito a ver com tantas bases, com as defesas, a estratégia do Karatino. Ela se encaixou nisso aí, né? Ela se encaixa, né? Mas também pegar o Jin-T, né? O Jin-T que é o... Que se usava a polícia do Japão, né? E a Sai, a polícia de Okinawa, né? Essa arma aqui eu quero mostrar, né? Porque a potência que você pega com isso aqui, cara, é impressionante. É... É impressionante. Dá pra você ouvir pelo barulho, né? E dá pra você fazer várias técnicas parecidas, tem muita importância se cai ou não. Além de você usar aquelas técnicas que eu falei, né? Que você segura com as duas mãos, defende e bate com essa parte aqui e derruba o adversário. E essas técnicas também tem no Surutin, né? Do Jokinawa, ali no... Não afundou. Não afundou. Não afundou.